Música Bom dia! Como você está? Pensando na vida? Como será que vai ser amanhã? E quem é que sabe? A gente não sabe nada A Bíblia diz Que nós não podemos acrescentar um côvado Ou seja, um centímetro, um minuto, um segundo, nada A nossa vida Tudo está nas mãos de Deus Mas se confiarmos nele Tudo vai dar certo Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Hoje é sábado 19 de junho de 2021 Eu sou a Bispa Virgínia Arruda E eu trago pra você A Palavra do Dia Está gostando da campanha da multiplicação? Então deixa teu like lá na live Se você não assistiu ainda Vai lá, assiste, comenta Deixa teu like E você também pode enviar o seu pedido de oração Para o e-mail que está aqui embaixo Atendimento ponto Bispa Virgínia Arruda Arroba De e-mail ponto com Final do mês Nós vamos subir o monte E apresentar o teu pedido Livro de João Capítulo 16 Continuando a nossa campanha da multiplicação Versículo de número 20 Diz assim Na verdade Na verdade Na verdade vos digo Que vós choraste E vos lamentareis E o mundo se alegrará E vós estareis tristes Mas a vossa tristeza Se converterá em alegria A mulher quando está para dar à luz Sente tristeza Porque é chegada a sua hora Mas depois de ter dado à luz A criança Ela já não lembra da aflição Pelo prazer de haver nascido Um homem no mundo Assim também vós Agora na verdade Tendes tristeza Mas outra vez Vos verei E o vosso coração se alegrará E a vossa alegria Ninguém volatirará E naquele dia Nada me perguntareis Na verdade Na verdade Vos digo Que tudo quanto pedires Ao meu Pai Em meu nome Eu vou luar de dar Até agora Nada pediste É meu nome Pedir e recebereis Para que a vossa alegria Se cumpra Aqui São as últimas instruções Que Jesus disse Ou deixou para os discípulos E quando eu leio E quando eu leio aqui Eu penso Que Jesus disse Olha discípulos Eu estou indo Para o Pai Vou embora Para casa Para o céu Mas Quero dizer uma coisa Para vocês Vai chegar um tempo Em que vocês Vão estar chorando E o mundo Ao redor de vocês Vai estar sorrindo E você pergunta Como é isso Bispa Eu quero te dizer O mundo Jaz No maligno O mundo Odeia Os servos De Deus O mundo Maquina Contra os servos De Deus O mundo Cria confusões Contra os servos De Deus Mas eu tenho Uma boa notícia Para nós O Senhor Diz Que no mundo Nós teríamos Aflições Que o inferno Se levantaria Mas que o Senhor Esmagaria Embaixo dos seus pés A cabeça Da serpente Jesus continua E diz Para os discípulos Vocês vão estar tristes E eles vão se alegrar É como se a nossa dor Nossa tristeza Tornasse alguém feliz Mas recebe essa palavra Que Deus me manda dizer agora Quem se alegra Da nossa tristeza Quem se alegra Do nosso choro Não tem noção Que se entristecerá Setenta vezes mais E que chorará Setenta vezes mais E que o dobro Dessa conta Trará o Senhor De alegria Para o nosso coração Sabe Às vezes o mundo Acha que nós Não temos dono O mundo acha Que pode fazer O que quer Conosco Que Jesus Não se importa Mas Jesus Manda dizer uma coisa Essa manhã Os meus filhos Eles são meus Coerdeiros Eles são Meu patrimônio Ai daqueles Que tocam Nas minhas ovelhas Esta manhã Diz o Senhor Muitos zombaram Com o teu nome Muitos zombaram Com a tua casa Muitos zombaram Com aquilo Que eu te dei Mas eu te digo Que da mesma maneira Que a zombaria No inferno Acabou No domingo Ao terceiro dia Quando eu ressuscitei A zombaria Acaba hoje Eu estou dando Um basta No reino espiritual E no natural Demônios e homens Que projetavam Contra a tua vida Diz o Senhor Estão sendo Paralisados Agora Malamasubiandarai Muitos dizem Ha 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 Pensa que é cristão Pensa que o Deus Dele vai acudir Diz o Senhor O Deus Que ele exclama Rindo dos meus servos É Deus de barro É Deus de madeira É Deus de pedra Mas eu ainda sou O grande eu sou O Deus que falou Com Moisés E disse Vai pro Egito Quando o povo Perguntar Quem eu sou Diz o grande eu sou Me enviou E o grande eu sou Peleja Pelos seus servos Essa manhã na terra Vai ter sepultura aberta Sepultura Alabante O rei Bacanto Rai Sepultura Se abre Nesta manhã Zombou Criticou Perseguiu Apontou Diz o Senhor Diz o Senhor A pandemia A pandemia Ainda não acabou Eu levei muitos Dos meus Na pandemia Para guardar A alma Mas também Estou passando Uma peneira No coração Dos maus Antes Que acabe A pandemia Vou descer A sepultura Muitos que zomam Do meu nome Da minha presença Do meu espírito Da minha igreja Contem nos dedos Até o dia 17 de julho O que eu vou fazer Com esta pandemia E no meio daqueles Que eu considero Impuros Injustos Raça de víboras Porcos Diz o Senhor Lembrando Turemachai A terra Está aberta Eu vos farei Dormir O sono Da agonia O sono Da angústia Porque eu Sou Deus Mas a minha Igreja Os meus Servos O meu Povo Eu manterei De pé E ai Daquele Que contender Contra os meus Ungidos Esta manhã Eu vos digo Ainda há tempo Para arrependimento Chegará O pior Pico De todos os tempos Dos acontecimentos E vocês saberão Que eu O Senhor Estou falando Quem for sujo Suje-se mais Ainda na lama Quem for limpo É tempo De se limpar Mais Porque a minha Palavra Não voltará Vazia E não mudará Não acrescentará Nem será tirado Nenhum Pio Nenhum tio E nenhum ponto E nenhuma vírgula Diz o Senhor O escritor Ainda diz A mulher Quando está perto Para dar a luz Sente tristeza Sente tristeza Porque é chegada A hora Mas essa tristeza Que a mulher Sente Quando está perto De dar a luz É porque a dor É grande A dor é tão grande Do parto Que a mulher Se entristece O Senhor O Senhor O Senhor diz assim Eu sei Meus filhos Quão grande Tem sido a tristeza No coração De vocês Mas preparem-se Porque o filho Vai nascer A alegria Vai chegar O tempo Será Restaurado A alegria Será Multiplicada Eis que eu dou Vida longa Para quem está Na minha presença Mas para aqueles Que desonram Meu nome Eu estou abatendo Diz o Senhor É um tempo Onde muitos Viverão E frutificarão Mas outros Eu estou cortando Com a minha foice Da face da terra Prepare-se Europa O Senhor diz Que muitos Já sofreram Na Europa Mas haverá Uma grande queda Por esses dias É a permissão Do Senhor E no Brasil O Senhor diz Os gritos Serão ouvidos De longe Mas também É a permissão Do Senhor Eu Estou forjando Algo Contra vós Que maquina Um mal Contra o meu povo Uma trombeta Tocará E vocês Saberão Que o meu anjo Está sobre a face Da terra Eu amo Eu amo os homens Mas eu odeio O pecado Eu não suporto O pecado Eu amo os homens Mas eu não suporto A desobediência Vocês correrão Vocês correrão E se cansarão Quando não buscarem em mim O que precisam E vocês Que esperam na minha palavra E zelam pelo meu nome Voarão Como águias Correrão E não se cansarão Voarão E não se fatigarão E o tempo inteiro Vocês glorificarão E dirão Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Dias de luto Estão chegando Os dias de praga E peixe Estão aumentando Mas pra casa Dos meus filhos Eu vos digo Eu estou selando O sangue do cordeiro A proteção E os meus anjos Estão ao redor de vós Não temam Filhos amados Eu sou convosco Vocês não serão Envergonhados Assim diz o Senhor Preparem o coração E alarguem os passos Para passar pelo caminho Porque a partir de hoje Coisas novas E assustadoras Sobre a terra Virão É a minha palavra Que é manifestada Sobre os homens Sobre os animais Sobre a terra Sobre o sol Sobre a lua Sobre o mar Quando eu falo Diz o Senhor Tudo e todos Tem que se dobrar Que o Senhor te abençoe E te guarde Que o Senhor faça Resplandecer O rosto dele Sobre você E te dê a paz Amanhã Se o Senhor deixar Eu volto Na palavra Do dia O Senhor te abençoe E te abençoe O Senhor te abençoe Legenda Adriana Zanotto